Olha que máquina, olha que máquina que está na pista agora 4 e 5 de julho lá em Holandra Contorna, vem na direção na hora Já vem, querida, para vocês, para dar esforçáculo para vocês Contorna no lá embaixo, vai lá na fervor da Vincote Já vem acelerando o Anderson D'Arcos 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 Já vem mais ou menos pelo meio do circuito Para terminar, mas vovó, vai acelerando o Anderson D'Arcos Passou na fervor da Vincote Contorna na hora, quero ver agora Desde o Anderson D'Arcos Ele vai acelerando 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 o Anderson D'Arcos Trabalhando para um lado, trabalhando para o outro Ele vai acelerando a volta Agora vou acelerar o Anderson D'Arcos Mas já vem a ver com ele Muito bem Muito bem T сердito Perdoa Foca